E ela pergunta se o zometa é um remédio que evita a recidiva de câncer de mama, hormônio positivo, tá? Então, há controvérsias quanto a isso, tá? O zometa, o que ele é? Ele é um remédio, o nome comercial é o zometa, mas o nome técnico é ácido zoledrônico, tá? É um remédio da classe dos bisfosfonatos. A ação dele é aumentar a densidade do osso, tá? Então, a gente usa eventualmente, eu uso com alguma frequência. A gente sempre tem metástases, vai usar esse remédio. Metástases nos ossos, tá? Porque ele vai diminuir o risco de fratura daquela metástase, né? Metástase é o câncer crescendo dentro do osso. Sabe que o câncer, quando se espalha, ele pode entrar na medula óssea, que é o tutano do osso no interior. E o crescimento dele ali pode fragilizar o osso e causar uma fratura, tá? Esse remédio, ele endurece o osso, meio que endurece entre aspas, assim, né? E reduz a chance daquele osso fraturar, tá? Então, não é que ele combate a metástases em cima, ele segura a estrutura óssea ali, reduzindo o risco dessa complicação. Tem alguns estudos, em particular estudos que foram feitos lá na Áustria, e só na Áustria, mas em nenhum outro lugar isso aconteceu, que identificaram que usar esse remédio depois de um tratamento curativo para câncer de mama, um hormônio positivo, em mulheres na pós-menopausa, reduz um pouquinho a chance dessa doença voltar mais pra frente. O nome, a sigla dos estudos é ABCSG. São vários deles, assim, né? Tem aí, põe o número depois. Eu acabo usando isso por conta desses estudos, mesmo porque ele reduz o risco de osteoporose, associado a detrozol e a anastrozol, e possivelmente reduz alguma coisinha pouca, assim. Não é um tratamento principal, tá? Então, há controvérsias. Tem uma opção de médicos que não usa. Eu acabo usando, mas também sem muita emoção, tá? Sem achar que esse é o tratamento principal. O principal são os tratamentos, os bloqueadores hormonais. Tchau, tchau.